Eu ganhei minha autonomia e minha independência há pouco tempo. Eu comecei a andar de bengala, comecei a fazer aula na Fundação Dorina, que é outra instituição. E aí eu comecei a andar de metrô. Hoje eu vou de metrô para a faculdade, eu faço jornalismo. E o metrô é bem interessante, porque você percebe muitas coisas ali, tem muitas pessoas diferentes. Eu acho que é um retrato legal de São Paulo e do fato de que as pessoas ali estão na correria, estão indo para os seus trabalhos, mas elas sempre ajudam. Ajudam as pessoas que precisam de ajuda. Às vezes até demais, mas enfim. Isso já é outra questão, mas elas sempre me ajudam, sempre perguntam se eu quero ajuda. Quando eu entro, eles perguntam se eu quero sentar, se eu quero ajuda para sair. É uma coisa que eu acho que as pessoas que moram em São Paulo são muito solícitas. Às vezes, não sei se as pessoas não têm essa impressão. Às vezes acham que as pessoas em São Paulo são muito estressadas. Talvez seja, talvez tenha essa parcela de pessoas que são bastante estressadas. Acho que talvez seja a maioria, porque São Paulo às vezes pode ser uma cidade meio louca, meio estressante. Mas as pessoas não deixam de ajudar, não deixam de ser solistas. O metrô me mostrou isso. Eu acho que é um símbolo de que São Paulo tem essa questão de amizade, de amor, assim, que as pessoas se importam, sim. É só você dar a oportunidade para as pessoas expressarem esse lado delas. Tchau!